A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sua vida escurece Sua posição cai Sua pele fica roxa O maneiro se satisfei Sua vida escurece Sua posição cai Sua pele fica roxa O maneiro se satisfei Sua vida escurece Sua posição cai Sua pele fica roxa O maneiro se satisfei O maneiro se satisfei Se salim favorita Sua testisfei